E hoje, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de a gente encerrar aqui, né? Bom, primeiro é parabéns, é engraçado que você conta todas essas histórias, óbvio que você que tá nos ouvindo no podcast ou que tá só nos assistindo, claro que entre uma coisa e outra tem sofrimento, tem dor, você chegou a querer desistir? Cheguei, várias vezes. Qual foi o maior perrengue que você passou aqui? Você falou, Paulo, mano, não sei como eu passei. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu não tinha tempo pra mim mesmo. E aí começou a bater saudade da família, do Brasil. Tipo uma deprê. Tipo uma deprê. E eu trabalhava 17 horas, às vezes 18, às vezes eu dormia no trabalho. E nessa época eu falei assim, não, eu acho que eu vou largar tudo aqui, vou voltar pro Brasil.